Olá, a ministra Eleonora Menicute da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República participou em Brasília da décima reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Veja como foi a abertura do encontro. A primeira questão que eu quero comunicar a vocês com muito orgulho é em relação ao nosso orçamento. E eu faço questão de divulgá-lo ao vivo na NBR. O nosso orçamento terá em 2013 um aumento de 19,1%. Isso significa um empenho fortíssimo do gabinete, junto ao Planalto, junto à Presidência, a Casa Civil e o Ministério do Planejamento, para que nós pudéssemos ser contempladas. E o nosso orçamento, esses 19,1%, significam um pouco mais do que 12 milhões a mais no nosso orçamento. Então, nós chegaremos, em 2013, a quase 80 milhões fora as emendas. Eu acho que isso é superimportante para nós. Isso significa e explicita, mais uma vez, o apoio que a presidenta tem dado à SPM e às políticas públicas para as mulheres. E esse percentual é bem significativo no que toca aos percentuais de outros ministérios. Embora grandes, os percentuais também foram entre 10%, 12%, 10%, 13%, 14%, 15%. Então, eu tenho muito orgulho, muita satisfação de comunicar em primeira mão para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E a outra questão também que diz respeito ao empoderamento da SPM é que, no projeto de lei que está em votação no Congresso Nacional para aumentar, para aumentar os DAS da Esplanada, nós seremos contempladas com mais uma porção, uma porção, não é uma porção desse tamanho, um percentual de DAS que realmente fortalecerá o nosso quadro aqui na SPM. Até outubro, 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 novembro, isso sai. E o concurso para os agentes de políticas sociais, que será aberto em outubro e que já tem os editais, nós seremos contempladas com 15. Então, o quadro de recursos humanos da SPM, a partir de 2012 e na entrada de 2013, ele ficará, claro, necessitando de mais, mas completo, no sentido de que os vácuos foram cobertos. E isso, para nós, é fundamental. Para quem está aqui no dia a dia, sabe o que é, a dificuldade que é de trabalhar com o quadro reduzido. E a perspectiva de um aumento desse quadro de pessoal nos fortalece frente aos ministérios. E é uma resposta que nós damos, eu dou e a presidenta dá, por meu intermédio, às mulheres brasileiras. Eu acho que isso é significativo, nós temos que considerar isso, e são movimentos importantes. E eu acho que toda a equipe da SPM tem muito orgulho de comunicar isso aqui para vocês. e é em primeiríssima mão. Aproveitando a abertura da, a transmissão da NBR, eu peço desculpas pelas minhas condições vocais, que estão bem deterioradas. Mas eu quero dizer, aproveitando que nós temos, e eu tenho em nome da SPM, um orgulho muito grande de comunicar a nova conselheira de notório saber. Nós fizemos uma votação online entre as conselheiras e, sem sombra de dúvida, com maioria quase que absoluta, eu tenho o prazer, a satisfação, a emoção de dizer que a nossa companheira Sueli Carneiro foi eleita para compor a última vaga de notório saber nessa gestão. A entrada da Sueli Carneiro no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tem inúmeros significativos, inúmeros. Mas dois deles são fundamentais. Eu quero dizer, Sueli, que a sua entrada fortalece, engrandece, fortalece o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher pela sua trajetória, sua trajetória feminista, sua trajetória na luta pelos direitos humanos, a sua trajetória na luta contra o racismo, a sua trajetória no movimento de mulheres e a sua trajetória acadêmica. Então, a Sueli incorpora no perfil dela e na trajetória dela traços importantíssimos que dão a ela o gabarito que ela tem para ser indicada a qualquer cargo. E para nós, aqui da SPM, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu posso falar, para as mulheres brasileiras, independente de classe, raça, gênero, etnia, orientação sexual, só temos a ganhar. Então, você sabe disso e você saiba que nós estamos muito orgulhosos de tê-la aqui. E eu fiz questão pessoalmente de te ligar, de te chamar, e eu quero dar posse a você ao vivo, transmitido pela NBR, para mostrar não só o nosso compromisso com a luta contra o racismo no Brasil e no mundo, mas a nossa infinita parceria com as mulheres negras, não só na gestão, mas na luta para um mundo melhor e uma sociedade melhor. Seja bem-vinda, arregaça as mangas e vamos à luta, porque ela é árdua, mas ela é boa. E eu tenho certeza que nós ganhamos com você aqui. Muito obrigada por você ter aceito. E eu quero também empossar, aproveitando a NBR, as conselheiras substitutas da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, a titular passa a ser Sueli Maria de Fátima, por favor. A União Brasileira de Mulheres, UBM, a titular passa a ser a Lúcia Rincon. As duas da Sociedade Civil, do governo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, a titular passa a ser a Fernanda Machiavelli Mourão de Oliveira. Onde está a Fernanda? Empossada ausente, mas se sinta empossada. Ausente momentânea, por favor. Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, SDH, a titular é a Deise Benedito. Não chegou também. Enfim, mas elas são. Como suplentes da Secretaria dos Direitos Humanos, a Laísa da Costa, da Casa Civil, a Laís Mendonça. E, então, com essas substituições, nós contemplamos o quadro de conselheiras na nossa gestão. Nós temos algumas justificativas de ausência. e eu quero dizer que nós faremos imediatamente, logo após a aprovação da ata, que eu não farei a aprovação da ata ao vivo, via NBR. Não por nada, mas é apenas por aproveitar a transmissão e dizer coisas que eu considero importantes. Nós apresentaremos a todas vocês, a ex-conselho, um balanço semestral da nossa gestão. Ela será apresentada em slides, PowerPoint, mas, antes, aproveitando, e logo depois, cada secretária fará uma apresentação sucinta da sua secretaria. Eu quero reafirmar que a nossa política transversal com os ministérios tem dado resultados muito bons. de 32 ministérios, nós já transversamos, no âmbito das políticas públicas, com quase 27 ministérios. E, nessa perspectiva, nós também, será dito, na parte da tarde, na apresentação do PNPM, mas o comitê de monitoramento do PNPM, nós integramos mais ministérios que não estavam neles e, portanto, ao serem integrados no comitê, eles se comprometem em construir, criar o comitê de gênero no âmbito do seu ministério. Você assistiu a reapresentação da abertura da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O encontro teve a participação da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.